Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O ex-presidente do Parlamento São Tomense, Delfim Neves, afirmou que o poder tem as mãos metidas no assalto ao Quartel General Militar. O assalto ocorreu no dia 25 de novembro e Delfim Neves é arruído do caso. Se não tivesse lá o nome Delfim Neves e do Arresto Costa, que valor teria esta operação? Ninguém valorizava isto. Porquê que interessava ter estes nomes nesta operação, então? Tem que saber e porquê que estes nomes interessavam e porquê que as pessoas foram detidas e mortas como foram. Porque repara, 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 eu sou um político, não tenho dúvida que as pessoas vivem como ameaça, mas ameaça política. O meu DNA político não coaduna nem pactua com subversões daquilo que está na Constituição política, não coaduna muito menos com política de mãos sujas de sangue. Logo, eu acredito que isto foi uma tramoia na perspectiva de tirar este obstáculo da autostrada. Se tudo quanto aconteceu com a tortura, com as mortes, ninguém até hoje foi, no mínimo detido, no mínimo interrogado. Ninguém de quem? Ninguém dos militares. É porque estão protegidos, naturalmente. Então, se os militares matam de forma sangrenta e o poder protege... Acha que é isso que está em causa? Então, o que custa, então, ir buscar 12 ou 10 deputados do outro lado? Não custa nada. Porque o poder já deu sinais que podes fazer que nada não acontece. Nós vamos nos proteger. Este é o risco que o país está correndo. Em relação a esta acusação concreta de que o senhor é financiador deste acontecimento, o que é que tem a dizer? Completamente inocente. Não tenho dinheiro para esse tipo de operação, ainda que eu estivesse. Tenho muitas coisas para fazer com o dinheiro. A secretária de Estado da Proteção Civil de Portugal garantiu que o sistema de proteção civil funcionou na resposta ao mau tempo. Considerou muito complexa e de difícil previsão a situação metrológica que atenzia a região de Lisboa. É a minha profunda convicção que o sistema de proteção civil funcionou. O funcionar sem falhas ou sem 100% na perfeição é uma coisa muito difícil de acontecer, sobretudo quando nós temos operações com a complexidade desta operação que nós tivemos, quando o fenómeno que está na base desta ocorrência é um fenómeno tão complexo como aquele que tivemos nestas últimas, os dois grandes episódios. E, portanto, o sistema aquilo que faz neste tipo de circunstâncias é responder perante o cenário que têm em mãos. E, portanto, o primeiro episódio da semana anterior foi, de facto, um episódio muitíssimo complexo. Foi um episódio muito pequeno naquilo que é a sua escala temporal e o território geográfico que abrangeu. E sabemos também que quanto mais pequenos são estes fenómenos, mais difícil é a sua previsão com o maior tempo. E, portanto, era efetivamente muito difícil para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera conseguir prever que tipo de fenómeno e onde e quando é que ele ia acontecer. A partir do momento em que as coisas foram sendo mais conhecidas, em que a perceção foi ganhando forma, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil atuou imediatamente em duas grandes dimensões. Na dimensão do desencadear daquilo que são as operações de resposta, as operações de socorro e de proteção à população e aquilo que é, digamos, o aviso à população que estava na zona potencialmente afetada. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisou as pessoas, a partir do momento em que teve informação e a perceção do que é que efetivamente estava a acontecer, com base na informação que o próprio IPMAN lhes transmitiu, e desencadeou os mecanismos de alerta ao sistema para reforçar o número de pessoas disponíveis, o número de operacionais disponíveis e também a sua própria prontidão, ou seja, o tempo de reação passou a ser mais curto para que se pudesse responder com mais eficácia a eventuais situações de socorro, de proteção, como aliás vieram a acontecer. Em Portugal, a barragem do Alto Rabagão, no Conselho de Montalegre, é a única que continua com restrições à produção de eletricidade. Abranzia, desde 1 de outubro, 15 albufeiras nacionais por estarem em cotas mínimas de capacidade. Tenho consciência de que as chuvas intensas e as inundações provocaram enormes impactos negativos em muitas cidades do nosso país, prejuízos exos que estão a ser apurados e, obviamente, prejuízos muito significativos para muitas empresas e muitos comerciantes do nosso país, que nós, obviamente, temos atenção e como já foi também transmitido e tem sido, neste caso em concreto, pela Sra. Ministra da Presidência, que no próprio local já fez reuniões com alguns autárquicos do nosso país e é sempre uma matéria que nós acompanhamos com muita atenção. O facto de termos tido chuva significativa nos últimos dias tem-nos permitido, obviamente, de hoje termos um nível muito mais elevado de água nas nossas barragens. Já temos cerca de 65% em média da capacidade hídrica do país e isso traz benefícios do ponto de vista daquilo que é a retoma normal da produção de energia hídrica. Neste momento, só uma barragem, que é o Alto Rabagão, que tem essa limitação. A limitação diz respeito a atingir ou não um determinado nível de caudal. Todas as barragens que ultrapassam esse nível de caudal podem começar naturalmente a produzir. Em Portugal, mais de 100 manifestantes reclamaram condições de direitos para os imigrantes, que estão sendo maltratados pelo serviço de estrangeiros e fronteiras. A gente veio gritar basta de violência no SEF, porque a situação ultimamente está insustentável. Nós somos milhares de pessoas que estão tentando fazer as nossas renovações, as nossas autorizações de residência milhares de vezes por dia, tentando contato telefônico e já não conseguimos contato. Isso é só, na verdade, um culminar de uma situação que já vem se agravando há muitos anos. O SEF nunca funcionou bem, realmente. Ele nunca nos deu, nunca facilitou a nossa vida nada. Essa guerra sempre foi, só que agora realmente chegou numa situação limite. O próprio sistema, a forma com que a gente é colocado que Portugal é muito aberto para o imigrante e que Portugal ajuda o imigrante a crescer, é, na verdade, uma fantasia. Que, na verdade, o dia a dia que a gente passa enquanto imigrante é para ter acesso ao sistema de saúde no transporte público. Eu, por exemplo, enquanto brasileira, mulher trans, sofro diariamente o olhar racista, o olhar transfóbico, porque é tudo englobado. Não só necessariamente a incapacidade do governo português de elaborar essas questões e de resolver essas questões, essas pautas, mas também o racismo, a xenofobia, a transfobia que vive em Portugal aqui ainda. Há muitos anos que vimos dizendo e temos chamado a atenção para a subdimensão dos funcionários. São um número insuficiente para a necessidade. Portanto, é preciso reforçar o SEF e já era preciso lá atrás, portanto, continua a ser preciso agora e é preciso fazê-lo com urgência. Não podemos ter pessoas 4 anos, 6 anos à espera de ter a sua situação regularizada. Não faz sentido nenhum. Não podem ter reagrupamento familiar, não podem mudar de trabalho, não podem sair de Portugal. É uma situação insustentável. Tem de ser corrigida. E o governo tem essa responsabilidade. Tem de o corrigir. O SEF é uma instituição além de violência. A Chiquitp de Portugal decidiu convocar um dia de protesto para 9 de fevereiro. O protesto vai contar com greves e paralisações em todos os setores e todo o país. O Conselho Nacional decidiu ainda, relativamente ao 15º Congresso da CGTP, iniciar a sua preparação e aprovou as datas local e lema do 15º Congresso da CGTP Intersindical Nacional, que se realizará nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2024, no Seixal, com o lema com os trabalhadores, organização, unidade e luta, garantir direitos, combater a exploração, afirmar abril por um Portugal com futuro. Finalizava com esta nota de grande valorização e da intensificação que tem havido da luta dos trabalhadores, da sua mobilização e desta disponibilidade que os trabalhadores demonstram para demonstrar que não aceitam que sejam à custa da sua dignidade, das suas condições de vida e de trabalho, que no nosso país os ricos são cada vez mais ricos e os trabalhadores estão a empobrecer. Portanto, dia 9 de fevereiro será um dia nacional de indignação, protesto e luta, precisamente para exigir a resposta que é necessária nesta situação que estamos a viver. Também em Portugal, centenas de pessoas participaram numa manifestação da CGTP em Lisboa, da Praça Luís de Camões ao Rocio. Vestiram de Pai Natal e tocaram pequenos sinos para exigir aumentos de salários e de pensões dignas. A CGTP tem uma reivindicação para janeiro de 2023 de 10% de aumento, com um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores, com a garantia da valorização das carreiras e das profissões e um aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros em janeiro, associado ao aumento das pensões que de facto reponha o poder de compra e melhora o poder de compra dos reformados e pensionistas. Ora, esta será a forma de nós garantirmos vida digna aos portugueses, a todos os que vivem e trabalham em Portugal ou trabalharam, e garantirmos o desenvolvimento do país, porque o que nós temos também das projeções do Banco de Portugal, já que estou a falar nelas, é que o crescimento económico este ano vai superar aquilo que o governo tinha como projeção, mas em 2023 já se projeta um crescimento muito pequenino. Ora, isso tem a ver precisamente com o baixo poder de compra dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas e da maioria da população, porque se não há poder de compra, não há consumo, as nossas empresas, a esmagadora maioria, vivem do mercado interno, e isto vai esmagar as pequenas e médias empresas no nosso país. Portanto, é preciso alterar estas opções, é preciso de facto o aumento dos salários. A CGTP tem em curso esta semana de luta, que termina amanhã, com um conjunto vastíssimo de greves, paralisações, iniciativas várias em todo o país, concentrações, ações à porta das empresas, e também estas ações distritais, como a que foi aqui hoje, e espero que mostrem os trabalhadores que participaram e quem participou nesta manifestação hoje aqui em Lisboa, mas já decidiu convocar para o dia 9 de fevereiro um dia nacional de indignação, protesto e luta, com greves e paralisações em todos os setores, em todo o país, porque não pode ser. Tem que haver aumento dos salários, tem que se acabar com este aumento do custo de vida, e tem que haver controle dos preços e assegurar os direitos dos trabalhadores. E os trabalhadores vão mostrar que não aceitam esta situação e vão intensificar a luta. A secretária-geral da CGTP de Portugal, Isabel Camarinha, considerou que o apoio extraordinário de 240 euros para famílias que recebem prestações mínimas é um balão de oxigênio que vai durar muito pouco. Relativamente ao apoio que o governo decidiu hoje, como eu disse, ele destina-se às famílias que estão em carência absoluta. Ora, naturalmente que aquelas famílias vão sentir que aquilo é um balãozinho de oxigênio que vai durar enquanto tiver oxigênio do balão, que vai ser muito pouco tempo, porque com o aumento de preços que se continua a verificar com este brutal aumento do custo de vida, aqueles 240 euros que ninguém, obviamente, recusará, não são suficientes de forma alguma, porque sejam trabalhadores, sejam reformados, sejam outras camadas da população que vão receber aquele apoio, precisam de ter a garantia de que têm condições para viver com dignidade no futuro, em todo o futuro, não é só enquanto durarem os 240 euros. Ora, isso alcança-se com o aumento geral dos salários de forma significativa, com o aumento das pensões para repor e melhorar o poder de compra de reformados e pensionistas e com emprego com direitos que, de facto, garanta qualidade de vida e dignidade à vida de todos os trabalhadores. O secretário-geral do PCP de Portugal exortou o governo a aumentar o salário mínimo para 850 euros em janeiro, em vez do aumento para 760 euros proposto pelo Executivo e que já foi comido pela inflação. Parece-me que é um aumento do salário mínimo completamente insuficiente, pouco custo de vida que temos no nosso momento, e pronto, daqui a três, quatro anos, valem de pouco esses aumentos. Portanto, o que é preciso aumentar agora, e aumentar de forma significativa, e diria assim, é preciso concretizar a nossa proposta do aumento do salário mínimo para os 850 euros a partir de janeiro, um sinal importantíssimo também para a elevação de todo o conjunto dos salários. O resto é promessas que, olhe, que o vento as leva. Tendo em conta a inflação e o custo de vida, 760 euros de salário mínimo não é razoável? Já foi comido, as contas não são do PCP, essas contas estão feitas, e, portanto, o aumento do salário mínimo que ainda não se concretizou já está comido pela inflação e pelo aumento do custo de vida, e, portanto, está claramente insuficiente face à situação com que nos confrontamos. Este apoio pontual dos 240 euros, nós achamos que para quem o vai receber é útil, se não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele também é um reconhecimento do Governo da dimensão do problema com que estamos confrontados no plano social. Agora, isto não passa, não vai lá é com apoios pontuais, isto vai lá é com o aumento geral dos salários, com o aumento das reformas e das pensões, e ao qual é necessário acrescentar um elemento central hoje, que é a fixação e o controle dos preços. Quer dizer, só a conjugação do aumento geral dos salários, de todos os salários, da valorização das carreiras, do aumento das pensões e a fixação e controle dos preços no combate à especulação, são as duas condições fundamentais para fazer face ao problema. E é nisso que estamos empenhados, naturalmente. A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses assume que o acordo alcançado com o governo para a descentralização na ação social é quase perfeito e acaba com uma desigualdade no país. A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses acredita que o acordo alcançado com o governo para a descentralização na ação social terá sido o mais difícil de conseguir. Ao fim de um ano de mandato, Luísa Salgueiro considera que o acordo será quase perfeito e acaba com uma desigualdade no país. Este acordo terá sido o mais difícil de conseguir, sobretudo porque na base do acordo, o ponto de partida era muito diverso. Não existe no país uma igualdade de tratamento dos temas da ação social. Existem muitas realidades muito distintas, conselhos em que a ação social é muito reforçada ao invés de outros em que é muito frágil. E o que se pretendeu com este processo de descentralização foi aproveitá-lo para gerar equidade em todo o território e ver normas transversais a todos os municípios. E a partir daqui é possível ter uma vitola igual para todos os municípios. Para Luísa Salgueiro, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional terão um papel essencial numa eventual regionalização. Apenas uma reorganização administrativa de serviços da administração central. Mas pode ser um teste para a regionalização? Todas estas medidas que alteram o modelo de distribuição das competências entre o nível nacional e o nível local, não diria que são testes, mas são formas de demonstração, quer às entidades públicas envolvidas, quer aos cidadãos, de quão benéfico e vantajoso pode ser o nível de decisão diferente do central. Porque repare, Portugal é dos países com maior nível de concentração das decisões. E isso não tem significado maior desenvolvimento para o país. Luísa Salgueiro adiantou ainda que o regresso da Câmara do Porto à Associação Nacional de Municípios não está em cima da mesa. Lamenta que os municípios saiam menos unidos. Nós somos mais fortes na Associação se estivermos unidos. E o Porto tinha espaço para fazer ouvir a sua voz dentro da Associação. Essas rupturas só nos fragilizam. Nós somos mais fortes os municípios se estivermos todos unidos. O nosso parceiro de negociação, com quem nós temos de reivindicar e exigir e tomar posições contrárias, não são os outros municípios. Com quem nós temos de discutir as nossas propostas e discordar é o governo, com quem temos de estabelecer as regras desta transferência. Se entrarmos num comportamento de divergirmos uns dos outros, vamos fragilizar-nos a nós próprios. A Presidente da Associação Nacional de Municípios garantiu também que está a trabalhar com o governo na criação de um grupo de trabalho para fazer uma revisão profunda da lei das finanças locais. O ministro da Economia e do Mar de Portugal disse que o valor dos apoios extraordinários à eletricidade em 2023 vai ter um reforço de 500 milhões de euros. Anunciou também a elevação para 3.500 milhões de euros, o valor global dos apoios à fatura energética das empresas. O primeiro é um pacote de 2.500 milhões de euros, é um apoio extraordinário à eletricidade para 2023. O ministro Duarte Cordeiro já tinha anunciado este pacote. A única diferença que nós temos aqui é este reforço de mais de 500 milhões de euros, que tem a ver, digamos, com as medidas políticas. Portanto, tem a ver com os leilões das licenças de emissão, a tributação dos produtos petrolíferos, a contribuição extraordinária sobre o setor energético. Portanto, passamos dos 500 para os 1.000 milhões de euros com este reforço, que foi decidido há dias pelo governo. E o que significa isto? Portanto, temos o reforço dos 1.000 milhões das medidas políticas e temos o pacote de 1.500 milhões que tem a ver com as medidas regulatórias. Estas medidas regulatórias são as receitas que resultam de diferencial de custo com as centrais que têm contratos de aquisição de energia. Portanto, aqui este número não é um número fixo, é dependente do preço do mercado, mas, de qualquer maneira, é um pacote muito significativo. Qual é o impacto que isto pode ter em 2023? É uma diminuição de cerca de 35% na fatura final dos consumidores industriais e uma diminuição de cerca de 80% na fatura final dos consumidores domésticos. Portanto, acreditamos que é uma medida que pode ser estruturante para conter o preço da eletricidade, porque ela soma-se às outras medidas que foram antes referenciadas e é um pacote que pode ser muito significativo. Foram as informações de Oze, voltamos na quinta-feira. Até lá. Oze, voltamos na quinta-feira. Oze, voltamos na quinta-feira.